Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Nesse vídeo, eu venho trazer, na verdade, uma resposta que o pessoal ia andar comentando nos meus vídeos. Assim, de certa forma, eu sei que nem todo mundo merece ouvir esse tipo de resposta. Mas tem gente aí que, sei lá, às vezes ele só acredita se vê resultados, sabe? Aqui no meu canal, eu já mostro diversos resultados. Mostro resultados de marketing afiliados aí, outras coisas também que eu acabo vendendo. Eu vendi no Mercado Livre. Eu não estou trazendo, por quê? Porque muitas vezes as pessoas se apegam muito a isso. Só quer ver resultado, só quer ver resultado e se você realmente vende, né? E, na verdade, elas não prestam atenção na questão de conteúdo de valor, tá? E é por isso que uma das coisas que, um dos vídeos que eu gravei também, que eu falei sobre a questão de tomar cuidado de pessoas que se falam gurus da internet aí, que já tinham uma audiência antes de trabalhar com o marketing digital, eu quero deixar claro que não estou proibindo ou julgando eles de trabalhar com hotmart ou algo do tipo. Eles podem fazer, usam o seu canal, né? E até mesmo o canal deles que fizeram crescer foi fruto do trabalho deles também, de trabalhar, trazer conteúdos interessados ao nicho deles. Mas muitas pessoas, vocês no caso, a minha audiência, tomem muito cuidado, e você que é a primeira vez que está assistindo meu canal também, tome muito cuidado em achar que esse tipo de pessoa é uma pessoa indicada para você seguir, para estar seguindo estratégias de marketing digital, tá? Isso é muito perigoso, porque se institulam, né? Se titulam, na verdade, de conhecedores de marketing digital, ficam mostrando muitos resultados aí, muitas vendas de milhares de reais, fruto da audiência deles. Por exemplo, se o cara tem um milhão de inscritos, e pelo menos cinco pessoas acabam, cinco mil pessoas acabam comprando dele, já dá um bom valor faturado, tá? Então, pessoal, na verdade, de forma encarecida que eu quero pedir para vocês, que entendam que nem sempre os resultados significam boas estratégias, tá? Bons conteúdos de qualidade. E muitas das pessoas, até alguns, né, vêm xingar nos comentários, nos meus comentários, falam que eu sou mentiroso, porque eu não mostro resultado de x, moda, x aquilo, x aquela coisa. Mas nem sempre eu vou trazer resultado, pessoal. O intuito não é ficar mostrando resultado toda hora do que eu estou tendo ou não. O intuito é mostrar do que está dando certo no marketing digital, tá? Eu sou bem sincero com cada um de vocês, e até mesmo, eu não mostro nenhum outro tipo de curso, eu não indico nenhum outro curso que eu não confie, tá? Eu não acho que vocês vão ter resultado com isso. Então, esse é um vídeo resposta do vídeo passado, na verdade, eu acho que foi vídeo retrasado, que eu gravei falando sobre tomar cuidado sobre esse tipo de pessoa, tá? Sobre esse tipo de guru que acaba iludindo algumas pessoas, que acabam vendo, nossa, o cara fatura, sei lá, fatura 50 mil. É, claro, o cara tem um milhão de inscritos, se ele fazer alguma propaganda, com certeza ele vai ter bastante resultado, tá? Mas, às vezes, nem sempre ele tendo muito resultado, é o que realmente ele trabalha, é o que realmente ele vai ensinar para você, tá? Muitas vezes você vai comprar o curso dele, e você não vai receber nenhum tipo de conteúdo, tá? Então, é dessa forma que você vai acabar vendo, né? Para as pessoas que, na verdade, assim, vão acabar mostrando para as pessoas que ele está tendo resultado, mas não vai dar nenhum conteúdo de valor para vocês, né? E é isso aí que eu quero alertar a cada um de vocês, tá, pessoal? Então, fique esperto, leve em consideração o que eu falei para vocês, e aqueles que não gostaram, né? Infelizmente, eu não posso agradar a todo mundo, né? Mas, essa é uma observação que eu quero deixar para vocês em resposta ao vídeo passado que eu quero alertar, tá? Então, eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo aí, de um alerta aí para vocês, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau!